Vamos ao Homem que Mordeu o Cão, uma oferta da primeira corrida a Montepiú. Corremos uns pelos outros. Inscreva-se e ajuda a Cruz Vermelha Portuguesa. É também uma oferta a Homes Place, agora com a nova adesão sem firulização. Sabe a mais em homesplace.pt ou visite um clube. Título deste episódio, Pilosidade Maravilhosa. Cheia de encantos mil? Cheia de encantos mil. Nem sabes tu. Fiquei até medo de perguntar. O Homem que Mordeu o Cão. Então, eu penso que é aquilo que toda a gente cria. Histórias sobre pelos, mais precisamente sobre mulheres peludas. Claro, logo de manhã então. Logo de manhã, mulheres peludas que, aliás, é também o título de um dos imortais éditos de Graciano Saga. Mulheres peludas. Mas vamos já falar de mulheres peludas. Antes disso, uma das coisas que mais furor fez nos últimos tempos nesta rubrica foi, sem dúvida, o talento do palestrante motivacional Clayton Vasso para fazer tradução simultânea de baladas. Mas ele deixou espalhadas pelo YouTube várias destas suas épicas tentativas de criar arte em cima de arte. Lembram-se? Era isto. Se eu ficar aqui, você irá ouvir o meu coração. Já está, já está. Oh, coração. Olha, mas eu já me assumi aqui fã da voz do homem. Há qualquer coisa na voz dele. Faz frisson? Faz frisson. Ora, um ouvinte nosso, o Otávio Rodrigues, lembra que na Polónia eles vivem a toda a hora com verdadeiros Clayton Bassos na televisão. As dobragens na Polónia, em vez de serem feitas por um elenco de atores, são feitas por um desgraçado de um solitário que narra, em tradução simultânea, todos os diálogos dos filmes, independentemente de serem homens, mulheres, crianças a fazer. O Otávio mandou um exemplo disso. Aqui está. É como ter um senhor em casa, que nos está a traduzir tudo. O filme ou a série passam com o som mais baixo e por cima temos então um senhor a narrar tudo. Mas não parece existir variação de tom. É que pelo menos o Clayton tentava dar intensidade emocional à sua interpretação. Estes tipos da TV polaca têm a expressividade de um tupperware. E isto deve ser horrível. Eles não devem saber na Polónia o que é o erotismo no cinema. Eu ainda andei à procura de uma cena de sexo para saber como é lá na Polónia, mas estou a imaginar um desgraçado enfiado num estúdio a dizer, ó sim, ó sim, ai, ai, tão bom, tão bom. Isso, mais, mais. Ai, que estou quase. Ai, 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 meu Deus, meu Deus e meu Deus. Vê a ser anda que o Nuno levou a investigação muito longe, não é? Muito longe. Penso que uma das grandes protagonistas desta manhã, mas eu diria mesmo uma das grandes protagonistas do nosso tempo, da nossa era, não apenas desta manhã, é uma senhora de Oklahoma, nos Estados Unidos, chamada Vivian Wheeler. Esta querida senhora é a detentora do espetacular recorde da maior barba feminina do planeta. Bom. É linda a senhora e a barba. Parece o presidente Abraham Lincoln, se ele tivesse como óbvio o travestismo. Meu Deus, que imagem, que imagem. A barba de Vivian tem 25 centímetros e meio de comprimento. Estamos a falar dos pelos maiores, neste caso o Guinness mede aquilo quase pelo a pelo em busca dos mais longos. Há pessoas com empregos incríveis. Que sonho, esmiuçar a barba a uma velhinha. Diz a notícia a que tive acesso que no ano 2000 a barba de Vivian ainda era maior, 27,9 centímetros. Esta senhora disse à imprensa que tem barba desde os 7 anos de idade. Algo com que eu só poderia sonhar há uns anos. 7 anos? Que mundo é este? Que mundo é este, Pedro Ivanda, que distribui as coisas desta maneira? Esta senhora com barba desde os 7 anos, eu só para aí a partir dos 27. Mas não querias ter barba aos 7, com certeza não é? É, eu queria qualquer coisa que me fizesse sentir um homem. O que é a vida de uma mulher com uma barba de 25 centímetros e meio? Bom, há uma parte que é previsível. Ela de facto encontrou emprego como mulher barbada em circos e em freakshows, mas há a parte disso que não se pensa que ela não conseguiu ter uma vida normal e encontrar o amor. Vivian Wheeler, a mulher da barba comprida, não deixou que seus imponentes pelos se interposessem entre ela e o amor e então ela casou-se quatro vezes e teve três filhos. Aos 5 anos todos receberam a sua primeira gilete. Exato. Estou a especular. Mas especular é espetacular. Isto foi lindo. Prosseguindo este especial de ilusidades, temos aqui uma carta retirada da secção de consultório sentimental de uma revista americana. É uma carta notável de uma senhora que diz ter-se divorciado do marido com quem esteve casado há 6 anos. Ela diz ter encontrado uma solução rápida para não se sentir sozinha. Diz ela que passou a depilar apenas uma das pernas. E porquê? Porque depois na cama ela roça com a perna depilada na perna peluda e fica com a sensação de que tem um homem deitado ao seu lado. Oh pá, não, é sério. Aqui fica um conselho para todas as mulheres solitárias e também para todos os homens solitários, no caso deles, rapem uma das pernas e roçem a vossa perna peluda nessa e chamem a vossa perna ausenda. Ausenda? Ausenda. Pode ser. E a perna peluda, Timóteo. Ausenda. Timóteo e Ausenda. Ausenda e Timóteo. Um casal. Um bonito casal. Solução para a solidão. Que maravilha. Estamos cá para ajudar. O Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias é uma oferta da primeira corrida a Montepiú. Corremos uns pelos outros. Inscreva-se e ajude a Cruz Vermelha Portuguesa. É também uma oferta a Homes Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em homesplace.pt ou visite um clube. O Homem que Mordeu o Cão.